Tchú, 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 tchú Tchú, tchú, tchú Não me diga Deus, não vá embora Eu não suportaria te perder Você não vai saber viver lá fora Sem o meu abrigo pra te proteger Eu sei que o meu ciúme é meu defeito Tem coisas que eu não sei como explicar Você bem sabe que eu não sou perfeito Não pensei direito, não quis te magoar Eu sou assim, esse é meu jeito de gostar Sou tempestade e calmaria Mas eu duvido que você possa encontrar Alguém como eu, com tantas razões pra te amar Paixão sem você Meu coração não vai sobreviver Por favor não faz assim comigo Corra até perigo Te enlouquecer Paixão por você Demovo mais montanhas que a fé Eu troco tudo pelo teu sorriso Quero acordar no paraíso Diz que ainda me quer Eu sou assim, esse é meu jeito de gostar Sou tempestade e calmaria Sou tempestade e calmaria Mas eu duvido que você possa encontrar Alguém como eu, com tantas razões pra te amar Paixão sem você Paixão sem você Meu coração não vai sobreviver Por favor não faz assim comigo Corra até perigo Te enlouquecer Paixão sem você Paixão por você Removo mais montanhas que a fé Eu troco tudo pelo teu sorriso Quero acordar no paraíso Diz quem ainda me quer Fica por favor Diz quem ainda me quer Fica por favor Diz quem ainda me quer Fica por favor Diz quem ainda me quer Obrigado.